E aí pessoal, Alisson Arruda aqui. Mais uma dica para vocês. Frase simples em cestinha, começando a 60 BPMs. E aí, de acordo com que você vai evoluindo, você vai aumentando de 2 em 2, de 5 em 5, o seu desafio é chegar a 120 BPMs, ok? Vamos lá para a frase. Frase simples em cestinha. Frase simples em cestinha. Frase simples em cestinha.